Quem tá perguntando das roupas, olha aqui, gente, eu acho que voou a roupa lá embaixo, misericórdia, a gente ainda não tem varal, né, aí botou aqui no sofá pra secar, e botou aqui em cima tudo pra secar, mas caiu tudo pra cá, e algumas devem ter caído pro lado de lá, Jesus, a roupa vem quase seca da lavanderia, colocou só pra terminar, sabe? Meu Deus do céu, você não tá dizendo que a Thalita estendeu a roupa mesmo na varanda, não, né? Thalita, misericórdia, aquela sola vai voar, moleque! Cliente VIP hoje à tarde, viu? Amigo, depois da experiência de lavar aquela roupa de madrugada, me diz aí como é. Pai, você nem me fala, foi até 4 horas da manhã, não foi, amigo? Eu digo, Thalita, olha pra mim, olha nos meus olhos, não sei mais nenhum que vendeu, tá? Não existe não, amigo. E outra, ela foi dormir as duas, eu fui dormir, eu fiquei lá olhando, foi, pra levar o cesto, depois, quando lavou a roupa, eu digo, mas nunca vocês inventam outra dessa, mano. Tá vendo aí, amigo? O pessoal tudo reclamando, porque fizeram os... lá no apartamento, eu vi na hora de ser expulso de novo. Eu vi na hora de ser expulso. E a experiência topada, vamos aprender com ele aqui, viu? Rapaz, come, não me falirão. Ó, quiser lavar a roupa, não trate ele, viu? Não, tô fora. E aí, meus amores, boa tarde, olha só, gente, com quem eu tô. Tá com cicha da celular. E aí, meu parceiro? E aí, tamo junto, misturado, viu? Você viu ontem a situação do amigo? Rapaz, que situação, viu? Não, 3 horas da manhã, inventaram de lavar roupa. E o pior é que a Thalita e a Emo só fizeram inventar, né? Deixaram você lá. Fui, deixaram lá, pra esperar. Eu digo, ó, mas nunca você inventa outra dessas. E outra, fazendo uma zoada no apartamento lá, que eu vi na hora, meus amores. E o pessoal lá expulsar a gente no mesmo dia lá. Meu Deus do céu, amigo, não pode ir lá. Não, e é uma zoada. Eu digo, tá ali, para de zoada, tá ali. Amiga, e aí, como é que você tá? Tá tudo certinho? Tá tudo bem, então, graças a Deus, tudo certo. Vamos junto. Vamos sair juntos agora. Tamo indo ali fazer uns exames de toque. E tem mais, viu? Quem passou a vergonha todo dia foi eu. Isso era mesmo. Porque o último balde, né, quando a roupa tava lavada, que eu peguei lá pra subir, a vizinha lá da gente, que ela tava reclamando. Ó, você imagina a minha vergonha. Gente, me ensinou a vergonha que eu vi ontem. A vizinha desceu pra reclamar lá com segurança. Aí quando, já vai eu, gente, passando assim com o balde. Não, amigo. A mulher, ó, a mulher olhou assim pra mim com uma vontade de me agarrar, assim, vou pensar. Aí eu disse, ó, na minha mente, eu cheguei lá, eu disse, Thalita, você não inventa outra doença. Quando você inventar de lavar sua roupa, você deixa, você espere que eu mais nunca vou esperar. E uma hora daquela, quatro horas da manhã. Quatro horas da manhã. Quatro horas da manhã. Não, tô fora. É, gente, ó, e vocês que querem lavar roupa, eu não faço isso, eu mando pra ele. Não? Quatro horas da manhã. Não, tô fora. Dia, beleza. E a Mi tá aqui, né, Mi? A Mi tá aqui todo dia, ela não aguenta mais a gente, mas ela tá aqui. Thalitinha, Thalita tá bolada, porque ela acabou de levar a multa. Droga. Sai. Sai. Sai de nada, você que quis lavar a roupa. Não, 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 não.